Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos finalizar de aprender os números? Hoje a gente vai aprender mais dois novos números. E a gente vai aprender o número nove. Vamos fazer a contagem dos objetos até chegar ao número nove? Aqui eu tenho nove canetinhas. Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E eu tenho nove palitinhos. Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Agora, para finalizar, a gente vai aprender o número dez. Vamos fazer a contagem dos objetos? Eu tenho dez canetinhas aqui. Vamos contar? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tenho dez palitinhos. Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora que vocês já aprenderam os números de um a dez, vamos realizar as atividades que a prof. Bruna enviou. E quero ver fotos de vocês fazendo. Beijos. Estou morrendo de saudade.